Camila criando o playlist Camry Camila diz que vai lançar Only To The Moon no CC2 E o recognizes estão contra Camila E a melhor explicação pra quem é Matthew O namorado da Camila Isso e muito mais agora no plantão Camila caber, mentira, sapatão É a mesma coisa, é a mesma Gente, seguinte, mais um plantão, sapatão no ar Como é que vocês estão? Estou muito bem obrigada Um beijinho aqui, um beijinho ali Bom, eu tenho muitas coisas pra falar hoje A primeira delas é sobre Only To The Moon Que Camila deu uma entrevista aí, né E o que deu a entender é que era uma música, né Que ela tem a possibilidade de colocar aí No próximo álbum dela, o CC2 Only To The Moon, my mom is like obsessed with that song And it's funny, it's a song that I wrote When I was like 16 years old And it was one of the songs that I wrote In like the hotel room, like in my garage band And it's a super special song to me I didn't record it officially for the album though But I feel like it's a special enough song That it's worth chipping away at it And, you know, making it better Because it's like also one of the first songs that I wrote By myself Not for this album, but maybe for the next one Uma raiz, até aí a gente já, né Tinha uma ideia, tinha uma noção A Luisa estava apreensiva Eu queria esta música Todos queríamos, querida Até porque, né Nós bem sabemos, né Do que se trata esta canção Pra quem é esta? Eu não gosto de falar nomes Mas assim, não é verdade Todos sabemos, querida O engraçado é que pasmem, né Sinizers, né Que são fãs aí só da Camila Cabello, né Nunca gostaram de Fifi Harmony São Sinizers Eu nem sei falar nomes Eu chamo de Diabos mesmo Como eu posso dizer E Pirocanizers, né Provavelmente todos os Sinizers são Pirocanizers Ou, se você prestar atenção, né Pirocanizers geralmente é Sinizer Mas aí o que está acontecendo, Luís Que está falando desse povo Seguinte, né Eles estão, né, ó Fervorosos aí Odiando a ideia da Camila lançar Only to the moon Né A ideia deles é a seguinte É a que, poxa Né Ela vai ter que lançar músicas novas Né Essa música é ridícula Né É uma música aí Né Para um chip E eu fico me perguntando, né Eles não acreditam em Cameron Né Pasmem Né Dizem que é tudo ilusão da nossa cabeça Mas até eles mesmos sabem Pra quem é um insuidamon Fica de Pirocanizers Queria ajudar vocês Queria chegar no júri Você está me entendendo Defender vocês Protesto Meretíssimos Protesto Protesto Meretíssimo O Pirocanizer tem razão Mas infelizmente Não tenho condições De dizer Tevei roupa Ó Vim com essa roupa aqui Toda manchada Porque não tenho roupa Para defender Pirocanizers E aí muitos, né Pirocanizers Sinais Eles estão querendo Boicotar a música Né Dizendo que tem que dar uma mensagem Para a Camila Mostrar a ela que não Aqui não, Camila Esta música não Né Segundo eles E aquele negócio, né Gente Que a pior espécie de fã Porque é aquela história, né A pessoa é fã Mas quer boicotar o próprio artista Por não concordar E mais Aí eu fico pensando Às vezes é por isso que Camila Muitas vezes, né Não se assume, né Ah, eu sou bi Eu sou gay Eu sou lepto O caralho Às vezes é por isso Porque a pessoa Fica aí, ó Coagida Né Sinais Pirocanizers Brota, né Dos lugares Tadinha Forças, Camila Forças Eu ia botar o sprint aqui Sabe, gente Dos tweets das pessoas Né Dos sinais Mas é melhor não Para não dar ibope Para Satanás Minha mãe vive dizendo Gente, não dá ibope para Satanás Não vou dar ibope Mas eu vim falar aqui Né Porque é mais um motivo Para a gente Esperar Only to the moon É mais um motivo Para a gente querer Only to the moon Obrigado, Camila Porque sim A gente sabe Né Tem aí no YouTube Para a gente ouvir Qualquer pessoa pode baixar Only to the moon Mas eu quero uma versão Né No estúdio direitinha Remasterizada E às vezes Camila pode até mudar Alguma coisinha ali Né Para dar um tiro Mais certeiro Na Expectations Da Laura E a gente Falando em música A Camila lançou Uma playlist Criou uma playlist Nova Né Romance Romances Romantics Em português E Deixa eu ver aqui Luiz Por que você disse Que a playlist É Camryn Luiz Por que gente Com capa De Eclipse Da Lua E se você não conhece Né A Teoria do Sol E da Lua Camryn Você não tinha Nem que estar nesse vídeo Meu amorzinho Sai daqui Pelo amor de Deus Sai daqui Vai procurar Né Porque tem vídeo Aqui no canal Da Teoria Sol E da Lua Camryn Tem vários vídeos Na verdade Inclusive Né Nessa playlist A Camila tem ouvido Muito o Ed Sheeran E tem ouvido Aquela música Photograph You can't be loving This photograph Não é mesmo E essa música Tem um negócio Interessante Gente Que fala aí Negócio de 16 anos Que usava um pingente E a gente sabe Que também tem Teorias Camryn Que é pingente De uma Pingente da outra Inclusive Pingente de Sol e Lua Aqui Olha como Tudo tá ligado A playlist é de romance Com Sol e a Lua No Eclipse Né Tem música Que fala de um colar Que as duas usavam E inclusive Era um colar Que um era o Sol A outra era a Lua Que faz o que Meus amores Quando tal No acasalamento O Sol e a Lua Fazem o Eclipse Então é Dá uma volta De 160 graus Ali E vai pra mesma merda Que é o que? Inclusive o Sol e a Lua Não é o único Pingente das duas Tem um outro Pingentezinho também Com um negocinho Que as duas tem igual Enfim gente É muita É muita ligação É muita ligação É muito velcro Pra colar Ai que gostoso Camila Bota o pingente todo Camila pelo amor de Deus Laura Bota o pingente Laura Pelo amor de Deus Gente tá todo mundo Sabendo que vai ter Música da Camila Com Alejandro Hans Não é mesmo? Não sei falar o nome dele Não sou obrigado Porque ele não sabe o meu Mas assim gente O nome da música É Minha pessoa favorita Que é o que? A minha pessoa favorita Quando eu vi gente Esse nome Eu pensei logo Naquele Lembra aquele vídeo? Que o moço fala assim Quem é sua celebridade crush? Ai a Camila fala Lauren Mais Lauren E ai eu já tô imaginando Um repórter Agora eu cheguei assim Qual é a sua pessoa favorita No mundo Camila E ela dizer Mais Lauren Ai Camila Diz Camila pelo amor de Deus Camila Diz tudo Camila Diz que é a Lauren Camila Porque assim gente Me corrija se eu estiver errado Se é a sua pessoa Seu crush Também é a sua pessoa favorita Ah Luiz não Minha pessoa favorita Não é meu crush O problema é seu Querida da Camila É E eu tenho como Mentira Não tenho como provar Mas gente sério Isso seria lindo Ai eu já imagino Ó A Fofique Né Tá Camila No Jimmy Fallon Né Aqueles programas americanos Com o Alessandro Hans E ai O moço pergunta Camila qual é a sua Pessoa favorita no mundo Ai a sino levanta Porque tem que ter sino Né gente No coço A sino levanta assim Achando que vai ser ela Camila vai e fala Eu te amo Eu te amo mamá Mas infelizmente Não eres tu Tô juntando aqui o espanhol Ai não eres tu mamá Eu preciso dizer algo para vocês Minha pessoa favorita no mundo Eles mesmos Minha minha crush É Lauren Ai o programa né Solta vários balões Vermelhos de coração E ai a Lauren entra E diz Minha 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 sua Camila Ai Camila E ai as duas se beijam E ai Todo mundo Fica sabendo Né O que a gente já sabia Desde o inicio Eu vou fingir gente Né Vou dizer a vocês Eu vou fazer assim Nossa Meu Deus do céu Gente olha Elas Disseram que estavam juntas Mas no fundinho Por dentro Eu vou estar dizendo Já sabia Muito obrigada Pelo mesmo Só confirmou Que eu já sabia Ai de quem vinha dizer Que eu não sabia Eu Aqui não Aqui vocês não se criam Que eu tenho esse canal Meu amor Tenho 4 anos Praticamente Tá Vai no meu canal Que você vê Que eu tô aqui há anos Dizendo isso Kimberine é real Gente Pelo amor de Deus Cup Top Term Né Ômega 3 Da Top Term Pra vocês ficarem Não é Vivendo muito Para ver Kimberine se assumiu E gente Trago aqui A melhor explicação Sobre quem é Matthew Porque é o seguinte Tem um tweet Que fala dos homens feios E pipipipopopó Ai colocou a foto do Matthew E assim Ninguém sabe o nome dele Não é mesmo Porque ninguém nunca conheceu ele Na verdade A gente conhece como Namorado da Camila Cabello Porque enfim É o contrato A gente também tem que seguir Esse contrato Então assim Colocaram lá Namorado da Camila Cabello Ai a menina botou Ela namora Ai a outra explicou Bem Ó Eu faria um vídeo De 50 minutos Explicando quem é o Matthew A menina Deu um tapa na minha cara Simplesmente colocou É Mas é de mentira Quer dizer Gente Dá um Oscar Essa menina Deveria ser professora Imagina Ela na sala de aula O professor levou uma hora Para explicar o assunto Ela chega lá e fala Pipipopopó No instante Todo mundo já entendeu Querida Enfim É por isso que eu pago internet Para ver esse tipo de gente aí Falando coisas na internet Não é mesmo E gente Só uma coisinha assim a mais Que enfim Todo mundo sabe Que eu falei no Pantões passado Que a Ariana Grande Estava botando coisinhas Camerys no palco E tudo mais Beleza Até tudo bem Mas aí Gente O pessoal Tentou roubar O anel da Ariana Grande Gente Da mulher Da Camila Cabello Então assim Fica difícil Fica imaginando Se nos outros países Elas estão tentando roubar A pobre da Ariana Imagina se ela vier para o Brasil Aqui minha filha Eu fã levaria a mão dela Ela perdeu o anel Perdiu os dedos Porque lá fora Ela perdeu o anel Ficava os dedos Aqui não Aqui ela perdiu os dois Mas agora gente Óbvio que eu quero saber de vocês O que vocês acham de tudo isso Comentem embaixo Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Ai eu estou tão calminho Do meu remédio Não vou dar gripe Porque eu estou corizando Então a gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Davao Bia só Tchau Obrigado.